O que é a Rosângela? Eu escutei as primeiras palavras sobre tributo e comecei a minha carreira de estudante. E qual era o motivo de eu estar ali procurando estudar? O motivo era que naquela época, década de 80, a minha mãezinha já falava no meu ouvido, meu filho, o seu avô foi fiscal do Estado, no Espírito Santo, o antigo coletor de tributos. Ah, sua avó era funcionária pública. Por que você não faz um concurso público, tem um emprego estável? E aquilo foi criando uma convicção. Eu queria um emprego estável. Meu pai era um grande advogado e, na verdade, ganhava muito dinheiro. Se fosse por ele, jamais seria o de toda a Receita Federal hoje em dia. Aliás, na época foi uma grande decepção para ele eu ter entrado na carreira pública. Mas qual foi o motivo que me levou a estudar? Eu queria um emprego estável. E, em 1987, eu entrei num cargo de nível médio, na época, para a Receita Federal. E ganhava 20 salários mínimos por mês. 20 salários mínimos, é pouco? Bom dinheiro, né? E o tempo passou. E surgiu um novo motivo para eu tentar um novo concurso. Qual era esse novo motivo? Era apaixonado por uma mineira. E, de repente, eu vejo na Folha Dirigida, na Cinelândia, a seguinte notícia. Concurso para fiscal do ICMS de Minas Gerais. Ah, eu fiquei desesperado. Problema, três meses para fazer a prova. Como é que eu ia fazer uma prova para fiscal em três meses, se eu nem sabia contabilidade? Direito tributário, eu tinha estudado para um concurso de nível médio, mas eu não sabia nada de contabilidade. Mas o motivo era, eu queria ir para Minas Gerais, eu era apaixonado por ela. Foi o concurso que eu passei mais rápido. Em três meses, eu passei no concurso de auditor da Fazenda de Minas Gerais. Tomei posse. E a minha família era toda de Minas Gerais e meu avô ficou muito feliz. Imagina meu avô na cidade de Ubar, o neto dele vira fiscal do ICMS. Era a melhor coisa do mundo para a família. Mas você já imagina que a paixão acabou e o Lugum pediu exoneração. Mas por que eu pedi exoneração? Porque o motivo de eu estar lá, de eu fazer aquele concurso, não era o cargo público. Era a mineira. Entendeu? Há um motivo por trás desse instrumento maior que é o concurso público. E o tempo passou. E sem falar de tantos concursos que eu fiz, tantos eu fui reprovado, inúmeros. E alguns eu passei. Chegou aquele momento maior de realizar o meu sonho em Dourado. Eu fui fiscal do ICMS de Santa Catarina, de Rondônia. Não quero passar por isso tudo, né? Mas aí, a cada concurso que eu passei, você pode colocar dez reprovados. Obviamente que não são só glórias, né? E cada cartinha de reprovado, aquilo ali, para mim, era um desafio. Era bom receber uma carta de reprovado. Porque, se não fossem elas, eu não teria passado em outros concursos. Mas chegou a minha grande hora. O meu sonho em Dourado era ser auditor da Receita Federal do Brasil. Por quê? Porque o meu vizinho era um auditor da Receita Federal. Era um fiscal do Porto do Rio de Janeiro. E eu, quando entrava na casa dele, tinha um lindo bar cheio de uísque. E eu idolatrava aquilo. Mas, estou brincando. Mas, o cargo de auditor da Receita Federal era um sonho dourado mesmo, na época. E era um concurso que ocorria de dez em dez anos, cinco em cinco, vinte em vinte. Não era constante como é hoje. E, eu me dediquei. E fui aprovado no auditor da Receita Federal, já no início da década de 90. O concurso foi parar na justiça, fiquei chateado. Não pode comemorar antes de entrar em exercício, tá, pessoal? Passou no concurso, espera um pouquinho. Tomou posse, espera mais um pouquinho. Entrou em exercício, comemora. Porque, antes de você entrar em exercício, tudo pode acontecer. Mas, demoraram em me chamar. Então, peraí. Então, eu tenho motivo para fazer um outro concurso. Olha o motivo por trás. Eu tenho que manter o meu padrão de salário. Eu passei no concurso para auditor da Receita. Eu quero receber o mesmo salário. E aí, virei delegado federal. Nesse ínter, enquanto não era chamado para a Receita Federal. Passei no concurso para delegado federal. E, tinha um motivo por trás. Eu queria um salário, agora, mais compatível. Mas, pô, ser delegado em Rondônia? Não, muito longe. É delegado federal, mas em Rondônia. Estou fora. Mas, eu vou assumir. Mas, nesse ínter, eu falei assim. O motivo maior. Eu quero ser fiscal do ISS aqui no estado do Rio de Janeiro. Vou arrumar um município. Município de Niterói. Saiu o edital. Virei fiscal do ISS de Niterói. Trinta vagas. Você acha que eu sabia tudo para fazer o concurso? Não, eu encarei o concurso. Legislação do município de Niterói. Peguei do zero. E, naquela época, só tinha fera. Os amigos parceiros, concurseiros, eram todos feras. E, eu falei, uma vaga é minha. 23º lugar. E, aí, quando eu fui tomar posse em Niterói, a Receita Federal me chama e tomei posse na Receita Federal. Eu já era da Receita Federal. Nível médio, mas tomei posse como auditor da Receita, onde eu estou até hoje. E, lá, se vão 27 anos de Receita Federal. O que eu quero passar para vocês aqui é que esse instrumento valioso chamado concurso público ou cargo público é um mero instrumento, mas não é o nosso objetivo. O objetivo é aquele motivo. Eu quero casar com a mineira. Eu quero um salário estável. O concurso é só um instrumento, mas é um instrumento precioso. É, ou não é? Mas ninguém nasceu falando assim, o meu sonho é ser funcionário público. É, ou não? Eu nasci... O que você quer ser quando crescer? Funcionário público. Não, não é isso. Mas é um instrumento valioso. E hoje, digo muito mais ainda, em função da grande recessão que vive o país e o mundo inteiro. Não tem jeito. A recessão está aí e passar no concurso é uma questão de sobrevivência, muitas vezes. Me lembro quando um amigo meu, que mora no meu bairro, agora está morando na Barra, era um diretor de uma grande empresa de jornalismo. Ganhava muito mais do que eu como auditor da Receita. E ria da minha cara. Eu falava, rapaz, quanto maior o seu salário, maior o risco de você ser demitido. Não deu outra. Três anos depois, demitido. Amigos meus, diretores, gerentes multinacionais, demitidos. Cresceu muito o salário, concorrência desleal. Lá um quer comer o outro. Cada um quer a vaga do outro. Não, no cargo público, ninguém tira a sua vaga. Pode tirar do setor. Mas o cargo é seu, o salário está mantido. Não adianta. É um instrumento valioso? É. Mas antes de eu começar a falar do concurso público, na verdade eu vim aqui para isso, não tem o menor sentido falar de concurso público se eu não falar. Se você não tiver um motivo, nem adianta tentar. Arruma um motivo. Arruma um motivo. Ah, Lugon, eu quero a minha casa própria. Um motivo. Lugon, eu adoro viajar. Tem um amigo garso meu que só gosta de viajar. Ele faz tudo para viajar. Arruma um motivo. Passa no concurso, você viajar sempre, tem dinheiro. O outro quer um emprego estável. Esse é o motivo. Foi o meu motivo inicial. Ele foi satisfeito, esse motivo acabou, né? Ele estava satisfeito, aí eu comecei a ter outros motivos. Ou então, o meu sonho é ser auditor da fazenda do ICMS do Rio. Esse é o motivo? Mas tem que haver um motivo para você ir atrás desse instrumento valioso. E é muito valioso mesmo. Por quê? O salário não atrasa. O salário é de excelente nível. Por mais a gente reclame, né? Puxa. A média salarial, vou falar do meu cargo, porque eu vou falar dos outros que eu não estou acompanhando. Eu não acompanho tudo em termos de evolução de salário de cargo de nível médio, nível superior. Acompanho o meu, né? Mal acompanho o meu. Vejo o salário no final do mês na conta. O salário médio de auditor fiscal hoje, da Receita Federal, ICMS, município, gira em torno de 20 mil reais. O inicial gira em média em torno de 14 mil. Inicial, 14 mil. O final em torno de 20, 22, 23, 24. Pô, para mim está bom demais. Se quiser aumentar, eu agradeço. Mas é um salário de padrão excelente. É estável, ninguém te demite. A não ser que você faça besteira, lógico. Não tem atraso no pagamento. Eu durmo todo dia sabendo que no dia 2, no dia 1º do mês seguinte, o salário está na conta. A despesa da casa está paga. É o mais importante para mim. Tem 13º, tenho férias garantidas. É um instrumento super valioso. Mas, para a gente poder galgar esse degrau e conseguir se valer desse instrumento valioso, aí temos que adotar algumas medidas. quais sejam as suas medidas. E ir atrás do conhecimento necessário. Não adianta. Você dizer para mim que é advogado, vai passar na frente da dentista porque você não vai. Porque o advogado, geralmente, na área da prova de direito, tira menos pontos do que a dentista, do que o psicólogo que estuda menos. Há um engenheiro, na minha época, na época, década de 80 e 90, quem fazia concurso geralmente era advogado e engenheiro. Concurso fiscal, passava engenheiro e advogado. Acabou isso. No meu concurso, a primeira colocada foi a dentista, já em 90. A dentista. O Lugon se achava assim, direito me garanto. Quase fiquei no direito. Por quê? Porque eu estudei menos. Me preocupava com a contabilidade, que não era o meu forte. É um ano. Então, para podermos conseguir galgar esse passo e conseguir passar no concurso, temos que adotar algumas medidas necessárias. Eu trouxe uma folhinha para vocês. Se você observar... Me presta a sua folhinha. Na página... Na segunda folhinha mesmo. O que é necessário para aprovação em concurso? Primeiro, a motivação. Já falamos da motivação. O motivo é o mais importante. Gente, o motivo é a grande energia. Sem essa energia, você não vai chegar lá. A energia é o motivo. Não se esqueça disso. Agora, o segundo pilar. O conhecimento. E do que trata esse conhecimento necessário? Vamos ver a folhinha? Dá licença, eu te incomodar aqui. Terceira página. A terceira página está aí, né? A brincadeira. Depois você vai ler só. Quarta, quarta... Vamos para a quinta página. Contexto do conhecimento. Essa folhinha, gente... Eu não costumo dar palestra de motivação para ninguém não, tá, gente? Eu não tenho esse hábito. Na verdade, eu dou aula de direito. É isso que eu dou. Isso aí eu preparei ontem à noite para vocês, né? Para estar aqui hoje. Para poder ilustrar um pouquinho a nossa aula. Então, foi feito ontem à noite. Com muito carinho. Para poder auxiliar vocês. Então, na página 5, está aí. Como galgar esse conhecimento? Então, dentro desse segundo pilar, o primeiro pilar é a motivação, o segundo é o conhecimento. Dentro desse segundo pilar, que é o conhecimento, nós precisamos, primeiro, tratar da organização, programação, para a gente poder atingir o nosso objetivo. Então, vamos cuidar de organização e programação. Vamos falar já já sobre isso. Depois, vamos tratar das técnicas do estudo teórico. Como estudar essa nossa teoria que vai ser necessária para a prova. E depois, as técnicas do estudo da parte de exercício. Como fazer prova? Porque não adianta você aprender teoria e não saber fazer prova. Primeiro aspecto aí importante. Programação, que é o planejamento. E a organização. Do que trata o item 1, organização e planejamento. O item 1. Eu vou falar um pouquinho fora de ordem, porque eu não estou lendo nada aí. O que seria, então, o planejamento e a organização? Para mim, é o início de tudo. Eu não me esqueço quando, em sala de aula, um professor falava assim, olha, até que, enfim, foi autorizado o concurso. Vai sair um concurso. Naquela época, década de 80, gente. Quando eu falava que ia sair um concurso, era um milagre. Era um milagre. Não saía quase um concurso nenhum naquela época. Eu corria para casa. Pegava o edital da última prova. Podia ser de cinco anos atrás. E eu estruturava como eu estudava. Pegava o edital e criava a minha estratégia de estudo. Então, criar uma estratégia. Isso é o primeiro passo. Como assim criar uma estratégia? Escolhe o concurso que você quer fazer. Pega os editais anteriores. Verifica quais são as disciplinas matérias. E começa a se programar. Olha, esse concurso aqui de fiscal tem as matérias tais, tais, aquele outro tem as matérias... Então, quais são as matérias comuns? Eu vou adiantar para você que, na área fiscal, e, na verdade, aqui é delicada a carreira fiscal, não é isso? Na área fiscal, quais são as cinco disciplinas básicas que você tem que ser bom? É o português, que eu adianto, é a matéria mais difícil. É a mais difícil. Amigo meu já ficou em prova de fiscal por causa de uma questão de português. E eu tive que fazer o concurso com ele de novo, para ele se animar e fazer e passar, porque eu já tinha passado. Amigássico, ficou triste, deprimido, eu estudei com ele de novo. Aí fez de novo. Aí eu passei de novo e não passou, desculpa. Aí na segunda ele passou. E foi assim, português. Enquanto você fizer um curso de tributário comigo, faça três de português, porque é mais difícil. Segundo, a contabilidade. Aí eu sou contador, esquece que você aprendeu, esquece seu trabalho, é outra coisa. Prova de contabilidade, estudar contabilidade para concurso é outra coisa. E a contabilidade está mudando, não é? Quem sabe, se preocupe em estudar de novo, porque ela está sofrendo algumas mudanças bem profundas. Português, contabilidade. E agora vem os três direitos. Constitucional, direito constitucional, direito administrativo e direito tributário. E a tríade dos direitos, constitucional, administrativo e tributário. Se você for bom nessas cinco disciplinas, a sua chance de não passar no concurso reduz para uma chance mínima. Porque, se você for bom nessas cinco disciplinas, são elas de peso maior. As outras disciplinas que vierem no edital que vem a surgir, são disciplinas, desculpa-se, complementares. Não são menos importantes, não é isso. Mas não são de peso tão elevado quanto. E aí você alugou no edital da Receita Federal, saiu legislação de imposto de renda. Aí você deixa para estudar isso mais próximo ao edital, porque é uma disciplina muito específica. Ah, alugou, será que vai ter estatística para ir semestre do Rio? Não sei. Mas deixa a estatística para depois que você tiver uma base nesses cinco aí que eu falei. Que vai começar a estudar estatística antes e se não vier. Aí nas cinco disciplinas básicas que você não foi bem, está reprovado. Quem tirar de sete e meio para cima nas cinco disciplinas, eu digo, está praticamente fadado ao sucesso. Dificilmente só se não fizer a nota mínima nas demais. Na minha época, média para passar era sete e meio. O que significa isso? Hoje em dia é a mesma coisa, a mesma coisa. Significa você concorrer com você mesmo. O seu concorrente é você, cara. Você tem que vencer um obstáculo. A sua incipiência, ignorância, falta de conhecimento no bom sentido, que nós, na verdade, quando começamos a estudar para concurso, nós descobrimos que nós estamos começando a estudar tudo do zero. Aí eu acabei em faculdade de direito, esquece que a faculdade é tudo do zero. Então, vamos criar uma estratégia de estudo, escolher o concurso, pegar os editais, elencar as disciplinas, verificar as comuns e começar pelas mais importantes. Como será feito, inclusive aqui, já conversei com a Rosane, não é, Rosane? Olha, foi a orientação inicial, primeira disciplina as mais importantes. Aí sim, aos pouquinhos vão acabando, aí você vai agregando as complementares de maior incidência. E aí, você criou a sua estratégia de estudo. Mas essa estratégia, ela não envolve só essa parte de elaboração, de relacionamento de disciplinas, ela envolve também uma programação que você vai elaborar, onde essa programação inclui o quê? Tempo de estudo. Quanto tempo eu tenho que dedicar de estudo por dia? Ou por semana? Meus amigos, não existe fórmula mágica. Cada um é diferente. Eu lembro que eu estudava com um casal, na verdade eram quatro estudantes, era eu, esse amigo meu fiscal, que demorou a passar, e um casal que morava na Gávea. E a gente ia para a casa deles, era um casal de, vou falar que eram hippies, mas tinha aquele estilo mais hippie, mais tranquilo, acendia um incenso. E havia uma tática de estudo criada por eles, que a gente aceitava. Uma hora para cada disciplina. Enlouqueceram. Uma hora de português, você nem chegou a ter dúvida, está mudando para a contabilidade. Agora é uma hora de direito tributário. Gente, era um engodo. Era um engodo. E aquilo durou um tempo e gastou um tempo valioso da gente. Até que o método deles era aquele, mas o método meu era diferente. O método do meu amigo era outro. Então cada um tem a sua metodologia. Qual o tempo de estudo por dia? Você vai criar a sua metodologia. Ela é pessoal, é sua. Por exemplo, eu gosto de pegar uma disciplina e falar assim, eu vou estudar essa disciplina no tópico tal, tal e tal. E eu vou matar essa disciplina. Eu não gosto de ficar misturando muita disciplina ao mesmo tempo. Então, eu vou programar tantas horas de estudo por dia. E eu vou seguir uma sequência das disciplinas. Essa sequência é sua. Você tem que cumprir os programas. Tem lá um programa para cada disciplina. Pega o edital. Cada disciplina tem um conteúdo programático, não tem? O que importa é que você vai cumprir esse conteúdo. Agora, se você vai dar cinco horas de português por dia, durante o mês inteiro, ou vai dar cinco horas por dia para cada disciplina diferente, é um critério seu. Tem que achar o seu ponto de equilíbrio e de conforto. Professor, estamos com um problema. Nós não temos tempo para estudar. Esse problema, então, é de todos. Quem é que tem tempo para estudar? Ninguém. Então, se você acha que o tempo, não ter tempo é um problema só seu, não é de todos. E os grandes amigos aí, fiscais, procuradores, juízes, nunca tiveram tempo para estudar. Então, eles procuravam fabricar esse tempo. Mas não tinham tempo para estudar. Por quê que não tinham tempo? Primeiro, porque não tinha organização. Então, se organizaram melhor para poder achar mais tempo. Então, a organização é importante para você fabricar mais tempo. Segundo, porque tinha uma sobrecarga de responsabilidade diária. Isso faz com que você tenha menos tempo disponível, mas vai levar um prazo maior para passar no concurso. Mas vai passar. O fato de você ter pouco tempo faz apenas com que você tenha que estudar durante um prazo mais longo. Mas não é motivo para você dizer que não vai passar, porque todos têm esse problema. Pouco tempo. Então, você tem que se organizar para achar mais tempo. E tem que procurar aquele tempo onde você tem mais qualidade de estudo. Eu, por exemplo, a hora que eu trabalho para a Receita Federal, que eu gosto muito de trabalhar, é a partir das 11 horas de 11 às 3 da manhã. O meu médico fala que eu sou maluco. Acha que isso é um mal danado para a minha saúde. Mas no momento que eu estou livre, mentalmente, concentrado, fabricando meus autos de infração em casa, porque eu tenho tranquilidade. Você, para estudar, tem que achar um espaço onde você tenha mais liberdade em relação aos filhos, à esposa em relação ao marido e vice-versa, porque tem que ter tempo, mas tem que ter concentração. E tem que ter qualidade de estudo. Quantas vezes, quando no início eu ficava, um dia inteiro eu tinha mais tempo, ainda não trabalhava, ficava um dia inteiro com o livro rodando na mão, não sabia nem que estava lendo. Poxa, o que eu estou fazendo? Era uma viagem aquilo. Não tinha o quê? Objetividade, orientação. Então, por isso a estratégia, organizar o seu tempo. E não tem jeito. Lugon, quanto tempo eu preciso para passar no concurso? Não tem prazo definido. Você, aquela velha frase do mestre William Douglas, que ele fala, muito amigo, o juiz federal, você não estuda para passar, diz ele, você estuda até passar. Você não estuda para passar, você estuda até passar. Porque o conhecimento é com o conhecimento, você vai pegando a massa crítica, vai aprendendo, 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 e vai chegar aquele momento onde a massa crítica de conhecimento sua é tal que você está apto a conseguir uma vaga. É como se fossem nós aqui uma turma única. Vamos começar a estudar. E aí vai chegar um certo ponto que nós vamos estar na vanguarda. E aí passamos no concurso. Aí ela agora começa a estudar. Obviamente que ela vai levar aquele tempo para chegar naquele ponto daquela turma e passar no concurso. Mas quando ela estiver no ponto ideal, ela é a bola da vez. Quando ela estiver no ponto ideal, não é quem está começando, é ela a bola da vez. Então, se eu me programar, se eu procurar me estruturar, se eu mantiver o meu estudo cadenciado no tempo, obviamente que vai haver aquele momento especial onde eu vou passar. Comigo foi mais ou menos assim, vou desistir. Eu não me esqueço. Eu não me esqueço que eu estava caminhando no calçadão, eu falei assim, agora eu não aguento mais. Poxa, eu queria tanto passar para esses concursos, mas eu não estou conseguindo, eu já estou cansado. Foi quando eu falei isso, aí eu comecei a passar em todos os concursos. Eu nunca me esqueço, quando eu abri a boca e falei, agora eu vou desistir. Eu estava prestes a desistir, eu estava cansado. Eu estava realmente esgotado. Aí eu passei ICMS Minas Gerais. Comecei por primeiro. Aí ICMS Santa Catarina. Aí vem Rondônia. Aí vem Delegado Federal. Quando eu estava muito esgotado, eu comecei a passar, mas se eu tivesse um pouco mais de experiência, eu teria passado em mais. Porque eu teria me esgotado menos. Porque eu teria me mantido mais equilibrado, mais tranquilo. Eu teria consciência de que, eu estudando de forma cadenciada, eu ia passar em todos. Não todos, mas em grande quantidade. Mas, quando você vai passar, esse momento você não vai definir. Você vai aguardar. É aquela velha história, água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. É assim que funciona. Então, você vai batendo, batendo. E aquele momento mágico de você começar a passar no concurso, é o momento onde você tem a massa crítica. E, além de ter a massa crítica, você virou bola da vez. Professor, mas e mesmo assim, se eu não conseguir passar, você vai ter que lutar contra a sua natureza para não passar? Que você vai ter feito tanto exercício, e ter estudado tanto, no bom sentido, assim, suficientemente bem, que para você não passar, você tem que rezar para você errar a questão. Porque, eu diria que, chega um momento que fica difícil você não passar. Deu para entender? Chega aquele momento que você fala assim, pô, não dá para não passar. Você passa por lei da natureza, lei do progresso. Forçação de barra, a natureza te empurra. Vai, meu filho, é a sua vez. Porque agora, tem outros que estão estudando, você já está no limite. Então, é questão de evolução do estudo, é a natureza. Não presta a folhinha um minutinho. Então, nessa página aí, eu começo a falar para você, de elaboração de uma estratégia de estudo. Já falei da verificação de editais. A letra, a letra, escolha do concurso a fazer, verificação de editais, verificação de disciplina, a letra C é interessante. Eu falo assim, buscar orientação, escolha de curso e livros. Olha que interessante. Você pode deixar comigo um minutinho? Pode, obrigado. Olha que interessante. Naquela minha época, eu tinha um curso, era o degrau. Hoje, você tem o degrau, hoje, você tem o degrau, mas você tem professores que podem, em sala de aula, te orientar com muita precisão. Porque hoje, o professor está mais calejado de concurso público do que naquela época. Naquela época, tinham poucos professores. Quer dizer, quem era o professor de tributário, que foi idolatrava, naquela época, era o professor Paulo Rocha, era o professor Cláudio Borba, que dá aula hoje também, continua dando aula, para você ver como ele está novo, no Cláudio Borba. Eu falo que ele tomou elixir da juventude. Já dava aula, não fala não, ele está gravando, ele já dava aula naquela época. Mas ele é amigo do coração, eu posso falar assim, na verdade, é um grande ídolo, para todos nós. E hoje, é um amigo, e já me socorreu muitas vezes, Borba, minha mãe adoeceu, eu tenho um curso para dar, em Manaus, o Borba vai para mim. Grande amigo, devo muito a ele, devo muito a ele. Então, hoje, tem professores, que te orientam. Não adianta falar assim, Lugum, o que eu estudo para português? Não sei, eu dou aula tributária, cara. Então, cada professor, te dá orientação, para a sua disciplina. E os professores, estão capacitados para isso. Mas, se você quiser começar sozinho, comprando qualquer livro, perdeu o objetivo. Dentro dessa estratégia, na letra C, está dito, você vai escolher cursos para te orientar. Não adianta querer ficar em casa estudando sozinho, não vale a pena. Pode fazer isso também depois, mas no início tem que ser orientado. Senão você perde os macetes, perde aquela catalisador, que é a experiência do professor. Quando eu dou aula para o concurso público, eu te dou um catalisador, o que você tem que aprender para fazer a prova. Quando eu dou aula na pós-graduação, eu fico jogando conversa filosófica do direito. Aí virou direito filosófico, outra coisa. Aí eu faço para o procurador bater boca com o juiz, em sala de aula. Porque aí a finalidade da questão é discutir questões interessantes, fora de concurso. aqui você tem que procurar a orientação de um professor. Livro, o professor tem que te orientar também. Alugum, eu tenho em casa no meu tributário, por exemplo, eu tenho em casa, eu fiz direito, eu tenho em casa o de Brito Machado, Ságio Ramonavá, eu tenho 30 livros clássicos, está reprovado. Porque não é assim que estuda para o concurso. Não pode ler qualquer livro. Então, onde estudar e o que estudar? O professor vai te orientar. Com relação ao tempo de estudo, nós já falamos, mas é bom lembrar o seguinte, observa nessa formulazinha aí, que no tempo de estudo, não é só gastar tantas horas por dia. São tantas horas com qualidade, com concentração. porque isso é fundamental para você. E com relação ao problema de tempo, olha o item D.1. D.1. Como é que eu vou resolver a falta de tempo? Se organizando melhor, enxugando aquele tempo que você está desperdiçando e estabelecendo prioridades no seu tempo. Busque prioridades para você cumprir. você vai encontrar um pouco mais de tempo. E na letra D.1, no terceiro item, quando eu falo sobre a carga de responsabilidade, às vezes não tem jeito. Tem gente doente em casa, tem um filho para cuidar. A esposa requer também atenção. Ou vice-versa. O trabalho também de sobrecarrega. Então, chega num ponto e fala assim, poxa, agora o Lugum me ajudou, mas não tem jeito. Está me sobrando muito pouco tempo. Então, você valorize aquele pouco tempo e se programa para estudar durante um período maior. Mas você vai usar aquele pouco tempo de forma concentrada e com qualidade. E o objetivo será alcançado. Do mesmo jeito. item 1.2, ter disciplina. Bom, não me esqueço quantas vezes eu falei para a minha família, fim de semana, passava as crianças por mim, boia, corpo, todo mundo ir para a praia, podem ir. Você não vai? Não vou. Eu não vou à praia. Eu vou ficar estudando para o concurso. Mãe, pai, você não vai se divertir? Não estou estudando para o concurso. Eu colocava um CD de guitarra ao fundo para estudar música suave. E quantos finais de semana os amigos paravam com o carro na minha janela? Desce aí. Tchau, um abraço. Estudava para o concurso. Reclusão mesmo. Será que a reclusão 100% é o ideal? Não, não é assim. Você tem que naquele tempo programado cumprir. E ter um tempo dedicado a outras coisas. Comprometimento. Vamos ver se você entende o que significa isso. Imagina só que a colega aqui é dentista, não saiba direito, aprova direito tributário. Ele é advogado, sabe direito. Fez faculdade, mas ela estudou para o concurso, estudou tudo que o Lugum ensinou, direito tributário. Ele falou assim, eu sou advogado, não vou estudar. Quem vai passar? Ela é que é leiga, que teve comprometimento, ou ele que é um especialista e que não estava nem aí para a matéria? Ela não é o mais inteligente que passa. Esquece. É quem tem mais comprometimento. O mais inteligente, se tiver comprometimento, ele passa também. Mas se ele não tiver, ele vai ficar reprovado. Porque quem passa em concurso é quem tem mais comprometimento no estudo. Eu dava aula em Niterói, num curso que não existe mais, o Cefis, Niterói. Tinha uma aluninha, uma loura, que ela tinha problema de audição e uma dificuldade. Eu não sabia se a dificuldade dela era entender, se a dificuldade era mental mesmo, de entendimento, ou se era só audição. A gente não podia saber isso. Só sei que ela atrapalhava um pouquinho a turma, mas a turma se levava numa boa. Tudo que eu falava, ah, professor, ah, eu repetia três vezes. Ah, professor, repetia. E a turma aguentava aquilo. Ela tinha muita dificuldade. No último, nesse último agora não, no penúltimo curso da Registrada Federal, eu trabalhava ainda no Ministério e aí eu estava descendo da minha sala, eram cinco e pouco da tarde e quando eu cheguei, lá embaixo, aquele grupo de alunos que estava acabando de sair do treinamento. Onde estava no meio? Ela, aquela loura. Ela saiu do meio de todo mundo e veio me abraçar. Naquela turma lá do Cefis, eu diria para você, é a última pessoa que imaginava que fosse passar no concurso. Mas passou. E alguns feras sem comprometimento não passaram. Mas ela tinha dificuldade e passou, cara. Entendeu o espírito da coisa? A Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil. Ela teve alto comprometimento. Flexibilidade de adaptação. Olha, realmente, tudo que é novo gera dificuldade, tudo que é desconhecido gera dificuldade. e estudar para concurso, muitas vezes, é se adaptar a uma metodologia nova. É aprender matérias que você não tem afinidade. Contabilidade, para mim, foi um caos, amigo. Caos. Eu virava para o professor de contabilidade e falava assim, mas como é que o débito pode aumentar e o crédito diminuir? Ele veio três meses para sair desse patamar. Três meses. para conseguir que ele me convencesse que o débito aumenta e que o crédito diminui na contabilidade. E ele fez uma maldade comigo, mas muito bem feita. Esse professor falou comigo assim, um belo dia, eu falei, professor, pelo amor de Deus, como é que eu faço para aprender contabilidade? Porque não adianta, não estava na minha natureza. Aí ele tirou, na época da pastinha dele, o FIPK, o manual das SA, dessa agressão, o dia que você souber isso aqui, você vai saber a contabilidade. Só que ele me desafiou. Em seis meses, eu sabia o FIPK de ponta a ponta. E eu fazia a prova de contabilidade mais rápida do direito tributário. Ele me desafiou. Eu me adaptei e procurei vencer aquilo que era mais fraco, a contabilidade. E aí ficou tudo mais fácil. Então, essa flexibilidade sua de se adaptar, vencer obstáculos e encarar o que você não sabe, ter menos afinidade. Não há nada impossível. Você consegue aprender, quer ver uma disciplina dificílima para mim? Economia. Economia. Era um caos. Hoje, o mestre, o grande mestre da época, o professor Geraldo Góes, que hoje dá aula em Brasília, hoje é meu amigo, mas naquela época foi ele que me conseguiu fazer gostar da economia, e aprender alguma coisa naquela época. Agora, não tinha quem me segurasse na sala de aula de português. Eu tinha pavor de português. Tinha pavor. Lugon era reprovado na prova de português, porque eu não sabia fazer prova, ele não conseguia ler texto, não tinha paciência. Prova tinha cinco horas, duas horas eu ficava fazendo português. Está reprovado. Porque eu não estudava, não sabia como é que fazia. Eu achava que era muito fácil. Até que um dia, um professor, que é o Celso Aragão, deve até ouvir ele falar, Celso Aragão, ele conseguiu me atrair para a sala de aula, ele fazia umas brincadeiras em sala de aula, uns pulinhos aqui na frente, pulava aqui no palco, ele conseguiu me levar para ter aula domingo de português. Domingo. Então, ele era mágico. Domingo. Português. E aí, eu passei no concurso. Porque eu comecei a me adaptar naquilo que eu não gostava, que eu tinha que estudar. Então, eu comecei a gostar do que eu não gostava. No final da história, a gente começa a gostar porque, olha o contra-cheque no final. Professor, olha, eu não tenho flexibilidade. Eu não gosto, acabou. Não vai passar. Tem que se adaptar. Aliás, nesse quadril pequeno que não está aparecendo, que está escrito aí, é uma frase que diz assim, mais ou menos, uma frase muito interessante. Diz assim, olha, na vida, quem sobrevive não é quem mais inteligente é o mais forte, é quem sabe se adaptar. Quem sobrevive não é o mais inteligente nem o mais forte, é quem tem capacidade de se adaptar. E tem 1.5. Persistência. Aquela história não tem prazo. Deu prazo, vai ficar estressado. Eu ia descobrir que eu ia virar fiscal do semestre com 3 meses e que na Receita Federal eu ia levar 2 anos. Mas eu podia descobrir que na prova de delegado eu passei com conhecimento de faculdade, não estudei, no dia anterior na prova eu estava de porre, na verdade, numa festa junina, e um amigo meu falou assim, mas tem prova amanhã, hein? Mas são coisas do passado, hoje não funciona mais assim. Hoje as provas estão em um grau de dificuldade muito mais elevado, você tem que estudar e tem que ter persistência e aguardar o momento oportuno. E tem 1.6. Não atribuir prazo, né? Olha essa frase aí do Einstein. Eu tentei 99 vezes e falei, mas na centésima tentativa consegui, né? É para ilustrar, né? E 1.7. Buscar aliados. Isso aí, na verdade, eu escutei uma vez também nas palavras do professor William Douglas, buscar aliados. Achei muito interessante. E ele falava assim, buscar aliado primeiro com você mesmo. O que é você buscar aliado e você mesmo? Você tem que se gostar e querer passar no concurso. Tem que querer. Mas para isso você tem que manter uma estabilidade mental e física. O que eu quero dizer com isso, gente? Se você me visse na veste da prova de adutor da Receita Federal, você ia falar assim, é um louco barbudo desse tamanho a minha barba e cabelo desse tamanho. Para quê? Para que isso? Para que você entrar no estado de loucura porque está estudando? Mas fiquei mesmo. Quando eu virei, depois que eu cabia a prova de adutor da Receita Federal, o médico falou assim, olha, você tem duas saídas. ou você realmente vai ter um tratamento sério psicológico ou você faz esporte para tirar esse estresse. Eu estava super estressado. Mas por quê? Porque eu não cuidei da minha parte física. Eu não fazia minhas caminhadas, eu só estudava. Eu não fazia a minha ginástica, minhas caminhadas. Família também afasta. Afastei de todo mundo. Não precisa ir para a loucura. Porque se você mantiver o equilíbrio físico e mental, você vai passar em mais concursos. Deu para entender? Você guarda a bateria. Você mantém equilíbrio. Você passa naquele, mas passa em outros. Vários outros. Para que gastar o neurônio e se estourar em um concurso só? Não faz isso. Você é o seu maior aliado. Cuide de você. Agora, buscar aliado na família. A mulher, ela quer me detonar. Foi o que a minha namorada fez na véspera da altura da Receita. faltando três meses para a prova, ela fala para mim, eu falei para ela, vamos acabar. Porque eu vou ficar três meses trancado e não vou te ver. Chorou, 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 chorou. Pediu para não acabar comigo. Um mês antes da prova, ela me liga, terminamos. Eu entrei num baque psicológico profundo na véspera da prova. Gente, você tem que manter relação saudável com as pessoas e buscar nela o seu aliado. não vai criar um conflito com a esposa, nem com os filhos, mas faça deles o seu aliado. Eles vão ter que pagar um preço de um pequeno sacrifício. Então, dá um pequeno sacrifício de atenção, mas exige um sacrifício que vai ser revertido para eles no futuro. Faça deles os seus aliados, mas não os seus inimigos. Busque aliados. Item 1.8. Vinando a folhinha, o item 1.9. Perdão, o item 2. Pode ficar com você aqui. Observe, então, que nesse primeiro tópico do conhecimento que nós estamos tratando aqui, algumas posições aí foram destaques. quais são? Disciplina, persistência, não marcar prazo para passar no concurso. Não pode esquecer disso. E manter a harmonia física e mental. no item 2, você tem que agora se preocupar em procurar técnica para estudar a parte teórica. E é para isso que os seus professores virão aqui orientá-los para cada disciplina. Por exemplo, na minha disciplina eu falarei para você assim, olha, nada de comprar código tributário comentado. é proibido. Código comentado reprova você. Comentário em código tributário não tem compromisso com o concurso. É coisa avulsa de autor isolado. Aí o aluno compra o código comentado. Não pode. Os livros são esses aqui no mercado que você pode ler. não pode ler mais nenhum. Tem que acompanhar a postilinha comigo na sala de aula. Não pode faltar aula. Pode gravar. Pode fazer o que quiser. Como estudar a minha disciplina? A parte teórica. Na minha aula você vai aprender jurisprudência do Supremo, do STJ e a doutrina que os autores falam. Mas tudo voltado para a banca de concurso. Então, como estudar a parte teórica? É estudar de tal forma que aquela teoria que está sendo dada a você seja aquela que vai ser exigida na banca dos concursos. Como é que cai na prova da Exaf da Fundação Carlos Chagas da Fundação Getúlio Vargas da SESP Lembro que eu estava no Galeão isso foi em 1989 saiu esse semestre do Rio eu lembro até hoje esse concurso de 89 eu já estava na Ressenta Federal e tinha um amigo meu também estava comigo e eu dava uma carona para ele e eu ia para Laranjeiras e eu deixava sempre aqui no centro da cidade eu falei poxa, o Hélio por que você vai ficar no centro da cidade? Ah, eu vou fazer uns simulados que simulado, cara? Ah, vai ser o CMS do Rio de Janeiro eu quero ver se eu pego esse concurso eu falei eu estou ajudando teoria, cara fazer simulado qual a moral da história? Eu estudei a teoria toda mas não fazia exercício ele se dedicou mais ao exercício já tinha uma base teórica mediana eu sabia mais teoria que ele muito mais mas ele adecou teoria mais exercício quem virou fiscal desse semestre do Rio de Janeiro em 89? Ele o Logan ficou para trás quando eu cheguei na prova eu não sabia como é que eu fazia a prova eu não sabia como é que eu enfrentava as questões eu fiquei triste doeu no meu bolso não passar naquele concurso semestre do Rio de 89 foi doloroso aquilo ali foi uma mágoa comigo mesmo porque eu não soube estudar é o terceiro tópico é como estudar como aprender a fazer prova de concurso eu adotei estou com 20 anos de sala de aula esse ano agora e cada ano eu invento uma coisa nova em sala de aula esse ano agora na turma de teoria eu inventei uma coisa nova do aula de São Paulo no Rio inventei que no final de cada aula no início de cada aula seguinte tem 10 exercícios para fazer de teoria daquela minha matéria geralmente você dá aula de teoria ou um curso separado de exercício eu dou um pouquinho de exercício a cada aula de teórica a partir de agora isso comecei esse ano agora está surtindo um efeito muito bom de segurança para a turma mas ao final da teoria eles vão ter que fazer um curso mais aprofundado de exercício porque é só através do exercício que você pega habilidade então eu comecei a fazer exercício comecei para os concursos eu olhava para as questões eu já sabia a resposta você acredita nisso? eu olhava para a questão tinha a questão que era até repetida de concurso anterior era igualzinha de concurso que já tinha ocorrido eu já fazia olhar para a questão sabia a resposta é como se fosse um vidente fazendo a prova e eu já vi essa questão isso vai acontecer com você quando você começar a fazer exercício e aí imagine você numa prova de tributário levando 20 minutos para terminar a prova de tributário quanto tempo para sobrar para o português? muito mais para a contabilidade que dá trabalho? muito mais tem que pegar experiência de como fazer concurso e para isso você tem curso de exercício e tem curso de simulado e também tem outra coisa importante tem concurso para fazer é tem que se inscrever nos concursos logo eu não posso gastar dinheiro tem que se inscrever eu pegava e me inscrevia num concurso lá para São Paulo jogador tributário poxa era no fim de semana eu queria jogar meu vôlei meu futevôlei naquela época eu abri e fechava a praia de Ipanema eu queria serrado de praia aí comecei a viajar fazer prova e comecei a pegar jogador tributário eu passei eu não quis ficar não o salário era fraco sabe mas passei mas por que? eu comecei a fazer prova aí comecei a viajar agora vou fazer um concurso em Santa Catarina fiscal do CMS Santa Catarina e passei aí outro fiscal do CMS reprovei mas comecei a pegar a habilidade de fazer prova porque na hora da prova é que você tem adrenalina chega na prova como é que eu posso ficar numa prova duas horas em português estou reprovado então essa habilidade de fazer prova você pega hoje dentro do seu curso aqui comigo com os outros professores porque existe um curso preparatório só de exercício pra te habilitar pra sua provinha eu lembro até hoje deve ter estudado falar do Paulo de Tarso o professor Paulo de Tarso antigo professor que deu aula na Tijuca muitos anos antigo fiscal do CMS naquela década de 80 era o grande professor que aprovava todo mundo pra concurso era um domingo meio dia eu falei Paulo eu não consigo passar no concurso eu não tenho habilidade ainda pra fazer a questão ele falou assim meu filho além de fazer muito exercício eu vou te ensinar uma coisa ele pegou uma questão e numerou ABCDE responde ABCDE como assim Paulo responde cara a questão 2 responde tá demorando ele quis mostrar o seguinte em 100 questões se eu responder com rapidez e deixar de lado aquilo que eu não sei eu volto daquilo que eu não sei provavelmente na primeira leva eu fiz 60% da prova mas se eu ficar numa questão olhando pra ela namorando demorando viajando tô reprovado se eu ficar olhando pra um praude português duas horas admirando tô reprovado eu tenho que ter rapidez experiência saber fazer questão ter contato com as questões anteriores e ter que ter rapidez sem isso estou fadado ao insucesso quais são então os três aspectos pra eu pegar massa crítica conhecimento é planejamento e organização cuidar do meu horário ter disciplina me estruturar criar minha estratégia estudar a parte teórica e aprender a fazer questão de prova isso é fundamental pra que eu possa passar no concurso e aí eu vou poder então galgar esse degrau desses concursos maravilhosos que estão aí pra você hoje em dia por exemplo em São Paulo eu fiquei sabendo agora na quinta-feira passada que já no ano que vem estão pretendendo já abrir novamente um concurso big concurso de mil vagas pro CMA São Paulo teve um ano dois anos atrás de mil vagas mas na verdade serão mil dizem que são tantos aposentados já estão pensando em duas mil vagas de imediato divididos aí em alguns períodos quinta-feira passada sobre São Paulo gente sabe o que é ser fiscal do CMA São Paulo jogando futebol na Barra da Tijuca todo sábado eu jogava um futebol o seu site quem jogava a bola comigo o filho do Francisco o Rodrigo e no meio do futebol por que você não estudou pra concurso vou estudar hoje ele ficou um ano estudando virou fiscal de CMA São Paulo eu falei assim se passar paga pelo menos o jantar pagou 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 o almoço eu veio no domingo que eu tava dando aula em São Paulo veio todo sujo do futebol veio pagar o almoço almoçou comigo e pagou o cara ficou um ano estudando mas ele teve comprometimento podia viver outra vida é fiscal de CMA São Paulo se é fiscal de CMA São Paulo é ser fiscal de um país São Paulo porque é algo diferenciado dentro do Brasil eu sou daqui colega não tem 500 tem 300 não tem 300 então você vai concorrer com você mesmo ISS São Paulo era pra ter saído esse ano estão empurrando com a barriga vai sair a qualquer momento o ISS São Paulo vai sair de novo menos salário que CMA São Paulo diferença pouquinho pro outro indo pra São Paulo pegando um ônibus certa vez dois ex-alunos na rodoviária eu pegava leito quando trabalhava em São Paulo eu comecei na Receita Federal em São Paulo e aí um aluno falou pra mim assim pô Lugon tô indo pro ISS tá gostando? tô feliz da vida a aluninha deixou agora um presente pra mim no gabarito eu esqueci na última aula que eu dei semana passada um presentinho que ela passou e virou fiscal do ISS de São Paulo deixa lá um bombom da acompanhada eu tô feliz tô feliz o ISS do Rio no início desse ano havia um boato forte que havia uma grande projeção de vir a sair novamente o ISS do Rio não estou acompanhando mas já havia uma fumaça na chaminé e o ISS do Rio está na reta tem uma impressão segundo alguma fofoca que eu escutei na semana passada que estão querendo deixar pro ano que vem que beleza pro aluno que tá começando não é ruim é bom quer dizer você tá vivendo uma época que sai concurso toda hora diferente da minha época que sai concurso uma vez da vida sai fiscal do ISS toda hora e o ISS toda hora da Receita Federal de vez em quando aí você fala mas o meu sonho é ser fiscal da Receita Federal como tinha um aluno tarado que só queria ser fiscal da Receita Federal aí vieram aquela leva de concurso do ISS do Rio e ele perdeu três cara você é louco aí ele acordou pra vida hoje ele é fiscal do ISS mas passou pra São Paulo então se hoje se eu estivesse sentado eu estivesse sentado aí e com um pouquinho desse tempo desse chão que eu tenho de concurso público eu diria pra mim assim 2014 sai concurso fiscal do ISS todo ano no Brasil pra inúmeros municípios eu vou ser fiscal do ISS ainda em 2014 ou em 2015 porque é tanto município fazendo concurso pro ISS no Brasil inteiro que eu diria você não passar é falta de oportunidade de fazer a prova então eu não tenho que me preocupar em ser fiscal da Receita Federal apenas quando sair daqui a um ano dois anos toda hora não eu tenho vários concursos pra fiscal do Estado reiteradamente realizados todos os anos eu tenho vários concursos pro ISS do Brasil inteiro e eu tenho os concursos regulares da Receita Federal e nesses concursos cada um tem as suas características onde o salário médio varia como eu falei de 14 a 22 mas vai perguntar colega pro ex-aluno meu que eu encontro no aeroporto que hoje é auditor fiscal do ICMS do Amazonas pergunta pra ele o salário ele não vai te contar ele não vai te contar porque ele tem medo de você divulgar deu pra entender? dando aula no curso nome que não existe mais aqui na 3 de maio quando saiu o ICMS do Amazonas há uns 10 anos atrás tem saído alguns né eu falei em sala de aula gente saiu fiscal do ICMS do Amazonas aquela galera que não eu não posso sair daqui tinha uma senhora que você diria se essa senhora é a última pessoa da turma a passar no concurso é uma senhora tem mais idade ela olhou pra mim os olhos dela brilharam eu falei ICMS do Amazonas e salário adivinha quem eu vi depois um cachorrinho na rua no meu bairro toda feliz Lugum estou no Amazonas ela passou quem faz a prova na turma só ela ela e fala assim Lugum não troca por nada esse meu aluno que eu encontrei no aeroporto de Cumbica vindo pro Rio de Janeiro quando eu vou dar aula lá falou assim Lugum eu não troco pelo ICMS do Rio não troco hein é porque deve ser muito bom né dizem que eles ganham mais do que o teto eu não sei nem qual teto eu não sei eu não entendo disso eu não acompanho nada disso mas dizem que eles ganham além do teto não sei o que que é isso eu só sei que é muito bom ser fiscal do estado você pode trabalhar em tributação interna ou pode trabalhar nas barreiras nas fronteiras eu adorava na Receita Federal trabalhar no campo externo adorava trabalhei muito eu trabalhei 18 anos dentro da área doaneira portos e aeroportos do Brasil trabalhei em Cumbica Galeão Porto do Rio de Janeiro área doaneira 18 anos né agora estou completando 9 anos de tributação interna e pelo jeito os outros 9 pela frente vão ser da tributação interna vou completar 18 e 18 pelo jeito na área doaneira na esfera federal você pode trabalhar internamente ou em sistema de plantão 24, 72 24 horas trabalhando 72 em casa tem alguns locais que eles permitem que você dobre o plantão e fique então 6 dias em casa depende depende mas normalmente isso aí atualmente eu não sei se está podendo acontecer depende do local onde você está da orientação do seu chefe do superior hierárquico isso tudo depende da conveniência da administração e da permissão mas o sistema normal é 24, 72 área doaneira portos, aeroportos é um barato trabalhar em porto aeroporto eu adorava o aeroporto e trabalhava também muitas vezes na repressão ia para a estrada eu não gostava muito não passava uns tiroteios aí mas você não tem que ir só faz se quiser né então por que você ia a Lugum? porque o meu chefe falava assim no Lugum a área aumentou a diária aumentou não vou a diária aumentou então eu vou e quando eu chegava eu falava pra ele não vou mais um mês depois a diária aumentou de novo eu vou de novo a área doaneira ficou está no meu sangue na verdade foi onde eu cresci na Receita Federal e agora eu estou na tributação interna que é outro ramo que você pode trabalhar é a tributação interna onde você vai mexer com a fiscalização de empresas pode trabalhar em setor interno ou na área de fiscalização externa onde você vai fiscalizar as empresas onde você não tem um horário fixo interno da sessão você tem metas a cumprir e empresas a fiscalizar onde eu trabalho hoje em dia exatamente nesse setor de planejamento tributário no estado você tem as barreiras você tem a tributação interna no município é a mesma coisa então tem todo esquema de trabalho dependendo do setor onde você trabalha tem setor que você vai adorar tem setor que você vai odiar mas você vai se adaptar até você ir para o setor que você gosta eu passei por todos e você aprende em todos mas você nunca vai ficar muito tempo naquele lugar em que você não gosta sabe por quê? porque as pessoas não vão querer ficar com gente que não gosta de ficar ali e você não quer ficar aqui não quer ficar aqui então com o tempo você vai sendo colocado onde você tem mais afinidade onde você é mais feliz e o grande barato é que a esfera da fazenda pública é uma casa de todos então ela é especialista em informática precisamos ela vai trabalhar onde ela gosta com informática ele é formado em direito é especialista vai trabalhar na área de tributação interna no setor jurídico o outro é contador na fiscalização a outra é uma formação mais na área de pessoal vai chefiar o setor de pessoal ela gosta mais ela não quer saber de fiscalização você vai adequando o seu perfil porque a fazenda ela precisa de todos os ramos de especialização você vai se achar lá dentro não se preocupe com isso portanto esse é um instrumento valioso que é o concurso público mas queria deixar para vocês essa mensagem de que o concurso público é só um instrumento não é o objetivo o objetivo tem que estar por trás por que que eu quero esse instrumento eu quero porque eu quero emprego estável eu quero porque eu quero casar com aquela mineira eu quero porque eu quero uma casa própria eu quero viajar eu quero brasão de fiscal da receita federal no meu peito eu tenho um ego da licença ache o seu motivo e crie a sua estratégia e venha para aqui para criar uma orientação de estudo para você não ficar perdendo tempo agora realmente com todo respeito se dedicar a iniciativa privada como empregado como patrão é uma coisa muito difícil porque ser patrão hoje na atual conjuntura de recessão tem que ser corajoso e tem que ter muita gordura financeira para poder perder mas ser empregado da iniciativa privada em comparação a ser funcionário público eu acho pela minha experiência pelos amigos que já sofreram eu acho que eu levei mais vantagem nesses 27 anos de receita federal quantos foram demitidos e quantos estão demitidos pai do amigo meu desempregado estuda para Lugão precisa passar rápido rápido estuda para fiscal do ISS vai passar rápido em tantos municípios é fiscal do ISS ganha 10 mil por mês mas não está mais desempregado passou rápido ele escutou o que eu falei passou rápido o outro grande amigo meu passou no ICMS de São Paulo há muitos anos atrás e aí tem um aborrecimento familiar começou a entrar em depressão queria voltar para o Rio de Janeiro para a esposa grande amigo meu voltou e aí pediu exoneração porque por causa da depressão não aguentou ficar longe da família voltou mas aí a relação não foi muito bem e quando ele acordou estava sem a família e sem o emprego só que ele já passou de novo porque ele é muito competente e muito estudioso deu a volta por cima e falou Lugum que a família vem atrás de mim mas eu não posso ficar duro mulher não gosta de cara duro e cuidado com o casal que estuda junto porque se ela passar e você não passar ela te larga e se você passar e ela não passar ela não vai passar para onde você vai o casal tem que passar junto porque nem ela vai atrás de você para onde você vai se você for para longe e se ela passar ela não quer você porque você está duro estou brincando pessoal é mais para ilustrar é uma viagem vale a pena na verdade o objetivo maior é ser alcançado deixo aí nas minhas últimas palavras aí para vocês a mensagem da disciplina da persistência e não dê prazo crie uma estratégia e ao final com certeza vocês verão os louros e os méritos desse sacrifício porque há um preço a ser pago mas há muito mais a receber no final desse grande sacrifício gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta específica que eu possa responder eu vou repetir ela pergunta onde o economista vai trabalhar na verdade tem setores específicos mas pode trabalhar na área da fiscalização na área da programação tem setores específicos tem você não vai trabalhar como economista vai trabalhar aproveitando o seu conhecimento com certeza sim depende se o concurso é regionalizado você é alocado na região que você fez Rio de Janeiro por exemplo se ele é nacional você vai em critério de classificação então quando você chega lá dentro é feito é feito uma triagem para ver o seu perfil mas sempre prevalece a vontade da administração não adianta então no início você pode parar no lugar que você não gosta mas pode parar no lugar que você gosta e se parar no lugar que você não gosta para você para onde você gosta é questão de tempo põe uma coisa nada é definitivo nada é definitivo olha essa é uma pergunta mais difícil né mas não tem idade para entrar no concurso não tem na verdade você pode eu não sei se existe algum na área fiscal não tem tá na área fiscal você pode fazer o concurso com a idade que for o problema é que você tem a aposentadoria compulsória aos 70 anos né então mas para entrar os editais não prevê limite teto de idade não prevê depende do edital tem edital que pede título mas a maior parte dos editais prova a prova escrita na verdade fiscal da receita federal né tá tem concurso de remoção interna exatamente então olha só eu sou fiscal da receita federal eu são vamos supor são mil vagas eu tirei milésimo lugar último lugar né não tem nem chance de escolher foi parar na divisa lá na fronteira brasileia se eu não me engano era na fronteira do Acre né brasileia né aí eu tô todo empipocado tô cheio de problema de saúde tô contando casos verídicos calma tenha paciência eu vou pedir eu vou pedir exoneração não fica calmo vai vir um concurso de remoção daqui a pouquinho aí quando sai o próximo concurso aí é feita uma remoção pro pessoal que já está lá dentro então você entra no critério de remoção geralmente quem tá nas fronteiras tem um peso maior pra remoção então é por localização você tem peso 3, 2, 1,5 em função da cidade onde você está o peso é maior que pra quem tá em lugar mais inóspito e você vai voltar em São Paulo eu fiquei 8 anos 8 anos em São Paulo quando eu fui pra São Paulo eu fiquei horrorizado queria carioca não gosta né hoje eu digo pra você se eu não for São Paulo uma vez por semana eu não tô feliz é o centro financeiro do país então você só aprende isso com o tempo naquela época eu só via negro no metrô cara enrugado trabalhando e eu lá ralando no aeroporto um estresse danado eu inicio o cara tá lá em Belém me liga o cara me ligou de Manaus isso aqui é um perigo não sei o que calma calma você vai voltar então é questão de tempo tem concurso de emoção interno a cada concurso externo que é feito volta com certeza com certeza vários concursos a Receita Federal gente eu me aposento daqui a alguns anos a galera anterior tá toda aposentando tá um buraco na Receita Federal eles esqueceram de fazer concurso eles esqueceram eles se esqueceram e repou o quadro o quadro está minguando tá as minguas vai ter muito concurso esquece isso até ano de eleição não tem concurso é um mito falso criado pra gente que não tem concurso em ano de eleição tem concurso olha quantas vezes eu escuto o aluno ah agora essa notícia que não vai ter concurso tem concurso todo ano dois em dois anos três em três anos tem sempre concurso tem muita vaga muito buraco pelas aposentadorias então é questão de você continuar todo ano da Receita Federal não é todo ano as vezes esporadicamente aí sim faz-se a remoção primeiro pra ocupar algumas vagas que são abertas pela aposentadoria tem que esperar tem que verificar eu não sei se o prazo de carência de dois ou três anos pra você voltar três anos não prazo de carência de três anos então na Receita Federal o prazo de carência de permanência mínima é três anos três anos gente vale a pena gente olha eu fui dar um curso em Rio Branco no Acre aí de repente curso de pós-graduação aí de repente eu estou no restaurante água na boca aqui eu não vou encontrar ninguém Lugum grita o fiscal da Receita Federal ex-aluno estou aqui Lugum três ex-alunos três policiais federais estou aqui Lugum policiais federais eles eram os reis da cidade eu conheci com eles todas as boates que existiam naquela noite estou brincando com você eles estavam aguardando o tempo deles mas estavam lá felizes todo mundo entrosado aguardando acabou o tempo eles voltam agora pelo amor de Deus há um preço a pagar o preço não é tão grande assim não por isso que a família tem que ser aliada tem que haver uma harmonia mas tudo passa o tempo se completa a gente retorna e depois vai querer e tem gente e a grande maioria não retorna sabe disso por não querer a grande maioria isso aí é experiência principalmente em CMS e até fiscal da Receita Federal a grande maioria eu diria mais de 50% não retorna não retorna por opção própria que cria raízes casa na cidade não volta mais porque não quer então é mais espaço para quem quer voltar boa as vezes tem as vezes não tem a Receita o meu treinamento foram o meu foram quatro não agora não está vendo mais isso na Receita Federal antigamente reprova agora não reprova mais agora está sendo assim na minha época reprovava agora não mais mudou a sistemática você já toma posse e o treinamento é mais lá dentro do trabalho mesmo mas isso é uma sistemática que pode mudar de novo mas por enquanto está uma maravilha agradeço está uma maravilha mais perguntas oi se atropelado eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona funciona mais ou menos assim você é uma pessoa honesta você é uma pessoa que a sua mente não está sintonizada em nada de ruim não se chega perto de você ninguém chega perto de você ah Lugon mas eu lavrei um alto infração e essa empresa só tem bandido ninguém chega perto de você porque quando você age dentro da lei você está mascarado pela lei quem autou a empresa não foi você foi a Receita Federal quando é que você passa a ter problema quando você extrapola a lei e você quer cometer excessos então se você é uma pessoa que lavra o alto infração estou dando só um exemplo lavra o alto de infração na hora que entrega o alto de infração xinga o contribuinte mostra que é arrogante e cria excessos ele está chegando de viagem com um amigo meu que está aposentado hoje em dia veio de São Paulo comigo para cá para o Rio de Janeiro foi trabalhar no Galeão quando chegou o contribuinte ele cometeu excessos segundo me disseram cometeu excessos e aí teve problema se você não comete excessos e apenas cumpre a sua função de auditor o seu alto de infração é nada mais do que a própria lei não tem problema eu nunca tive uma ameaça na vida eu nunca tive uma perseguição e sempre cumpri a lei e sempre lavrei autos realmente representativos nunca tive problema então só tem problema aquele que excede o limite da lei porque aí ele cria um vínculo com o outro lado concorda comigo? não há o que se preocupar não há o que se preocupar mito falso são as cinco básicas não mais as básicas são de maior peso quais são as disciplinas de maior peso? isso não é básico isso é uma disciplina específica quando a gente fala quando a gente fala disciplina básica são aquelas que estão sempre em todos os concursos de pré-fiscal a comércio exterior é uma disciplina específica que estará ou não no edital de fiscal da Receita Federal estará ou não depende do edital então ela não é básica ela não é aquela que tem peso maior que está sempre lá com certeza e que cai em todos os outros concursos de fiscal não é isso então você vai estudar essa disciplina quando? quando você tiver a noção que vai sair um edital da Receita Federal e que já está um zum 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 que essa disciplina vai entrar e você começa a preparar para ela mas enquanto não tem isso você vai estudar as básicas então não é mais importante menos importante é mais importante em termos de peso e de presença nos concursos ok? ok? ao que? áreas internacionais que você trabalha você precisa de idiomas você precisa de áreas internacionais não ouviu o resto às vezes você se você tem facilidade em outros idiomas tem setores que te utilizam realmente tem setores que te utilizam realmente isso aí permite você ser alocado é que a especialidade de cada um ela é usada para certas finalidades não quer dizer que você vai ser usado mas quer dizer que você é a melhor opção é a melhor opção e geralmente isso precisa oi? tem muita procura dentro do quadro de auditores e fiscais para concursos de pós-graduação que possam auxiliar no próprio cotidiano do trabalho ela está perguntando se o curso de pós-graduação auxilia no trabalho olha o curso de pós-graduação te melhora o seu conhecimento doutrinário mas não que seja fundamental mas não deixa de acrescentar não deixa de acrescentar qualquer curso de especialização é um acréscimo e ajuda no trabalho com certeza tem algum tipo de estímulo não não a pergunta se tem algum estímulo a fazer um curso de pós-graduação na verdade existem regras para você fazer um curso de pós-graduação financiado pela fazenda pública essas regras são específicas e rígidas aí é uma questão de você verificar aí eu não tenho como te responder pois não fala fala ele é muito bom espanhol em inglês ele é péssico aprova beleza passaria faz a dúvida dele é ele fosse para o fone para fazer tempo ele teria não não que não é exigido de você em inglês você usa você usa por questão de facilitar o contribuinte não nada disso dá para você levar tranquilamente não vai passar perto por isso fica tranquilo eu me lembro de uma aluna uma aluna que virou para mim assim em São Paulo eu falo alemão inglês espanhol francês fluentemente você consegue me ajudar a ficar no setor de bagagem que você chega de viagem de bagagem eu queria muito trabalhar ali lógico trabalhando no setor de bagagem dois anos se passaram eu passei por ela ela estava assim você sabe que eu trabalhar no setor de bagagem você sabe que eu trabalhar com o público você sabe que eu fui supervisor da ala em São Paulo supervisor o chefe da bagagem que recebe o passageiro tem os fiscais que abrem a mala e tem lá o fiscal que fica supervisionando e mandando você ir para o canal vermelho não é? ou verde eu supervisioni dois anos fiquei lá na supervisão amigo em São Paulo cada voo tem 300 passageiros chegam 5 voos internacionais a cada uma hora a fila por hora é de 1500 passageiros e o passageiro chega estressado 10 horas de viagem passa uma hora na fila da polícia federal e depois você ainda vai cobrar tributo dele você acha que ele vai te tratar com carinho ou vai tratar você de forma estressada ele está estressado e no final da história esse estresse passa para você ou não passa? absoluta certeza dois anos depois ela esqueceu o espanhol o inglês o francês que ela ia falar e pelo amor de Deus jogou me tira daqui estou brincando olha só eu trabalhei muito tempo é muito gostoso trabalhar nesse setor e você aprende mas tem que rodízio porque você não aguenta ficar muito tempo trabalhando com o público você estressa porque o público é uma caixinha de surpresa eu fui uma vez cercado no centro do aeroporto de Cumbica no Saguão por 20 pessoas porque uma grávida que tinha sido passada por mim na alfândega eu tributei ela ela se sentiu constrangida e estava passando mal e eles queriam o meu nome eles queriam o meu nome sai dessa sai dessa se você parte para cima o problema está formado se você recua eles vão para cima lidar com o público é muito difícil mas é muito importante você aprender a lidar com o público mas tem que rodízio por isso tem setor de interno tem um setor para lidar com o público tem que passar por ele também tem que passar por todos os setores saber idiomas ajuda nesses setores e outros setores também cada especialidade mas o rodízio é importante porque você não vai aguentar ficar num setor só durante muito tempo vai precisar fazer outros aprendizados e não adianta falar assim eu não quero para aquele setor um dia você vai um dia você vai então é melhor ir tranquilo passa o tempo sai vai para outro vai se adequando e chega no ponto que você vai trabalhar onde você gosta aí é questão de tempo antiguidade tempo competência tem conhecimento para aquilo perguntas cara olha se você fizesse isso comigo eu tenho 27 anos há 27 anos atrás se me desse os 11% que eles me recolhem de contribuição social e colocassem a aplicação eu estaria muito mais satisfeito a minha aplicação durante 35 anos seria muito mais lucrativa do que o meu salário integral no final da história é cálculo já feito isso aí já é definido já é muito mais lucrativo você pegar os 11% de contribuição que eu recolhe em cima do meu salário bruto que chega a 2 mil e poucos reais por mês e durante 35 anos eu tenho muito mais que um salário de renda por mês então hoje em dia você tem um recolhimento no patamar do INSS e um complemento por fora para você aposentar com salário integral entendeu mas se fosse tudo você pudesse aplicar tudo era melhor ainda então esse é um ponto que aparentemente para quem já está começou com a aposentadoria integral não passa na cabeça a mudança mas para quem está entrando é lucro é um pseudo prejuízo se ele souber pegar aquele valor e deixar aplicado mas se ele quiser gastar aí foi prejuízo eles estão criando uma previdência privada pública uma previdência privada pública é exatamente eu não estou acompanhando como na verdade já é uma coisa muito recente mas eu tenho a impressão que quem está entrando já tem já tem já está instituído assim porque o pessoal que é novo já está sobre esse regime tem que optar pelo regime complementar ou não também né e aí senhores tudo bem então agradeço aí a paciência de todos aqueles que ingressarem conosco no estudo sejam bem-vindos né sejam bem-vindos a essa nova jornada e aqueles que que ingressarem e persistirem tenham a dizer aos senhores que serão nossos futuros colegas com certeza então muito obrigado e aguardo vocês em outra oportunidade agradeço e aí